Música Os hospitais das Universidades Federais de Juiz de Fora em Minas Gerais, Grande Dourados, no Mato Grosso, Brasília e Maranhão, vão receber do Governo Federal cerca de 4 milhões e 700 mil reais por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. De acordo com o Ministério da Educação, o dinheiro deve ser usado na compra de medicamentos, insumos, materiais médico-hospitalares e na contratação de serviços. O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, criado em 2010, tem o objetivo de oferecer condições para que as unidades desempenhem as funções de ensino, pesquisa e extensão, além de prestar serviços de assistência à saúde à população. Somente neste ano, o programa já repassou cerca de 28 milhões de reais a 28 hospitais universitários federais. A autorização para o repasse dos recursos foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto